Carai que otário É isso, eu vou ali desbloquear o fast travel e voltar pra base, mano Mas pra onde que é o fast travel? Eu nem sei, eu tava te seguindo e tu não foi pro fast travel no final das contas É só olhar o mapa, mano, me seguir Tu passou pelo fast travel, você que não viu Talvez eu tenha passado. Ah, acho que eu peguei um livro lá, inclusive, né Aí eu já não sei Tô te vendo, tu já tá longe pra caralho Deve ter estatua de Lyft Moon que eu comprou assim Tem, tem, acho que tem mais três aqui em volta Tem um Tia Funt aqui em baixo também, mano Aqui atrás de mim Ah, ele subiu na escadinha, que bonitinho Vem cá Será que pegar dez de cada pau Cabe naquelas caixas de pau tudo, mano? Porque seriam mais de mil, né Pra pegar dez de cada Fica a dúvida aí, mano Vamos voltar pra base e aumentar o nosso nível Mas depois que tu pega dez de cada Tu unifica, né? Faz um só É, tu pode, é Tu pode misturar eles e fazer um Um pau mais forte do mesmo tipo Vamo lá Vamo lá Não sei nem o que é flop Não sei nem o que é flop Cê acabou de falar que pegou um, mano Acabou de falar não Cê falou faz um tempo Pegou um Eu peguei um cop Eu peguei um cop Eu peguei um cop Sim, você falou Ah, eu tenho flop Verdade O que que eu tenho que fazer com o flop? É pra matar ela? Tem que pegar mais Tem que pegar mais Mas eu não sei onde eu peguei, né Acho que foi no... Foi no primeiro... Na primeira viagem rápida que a gente liberou hoje Foi lá que eu peguei É só pra matar o bicho? É Ou o último é o som Agora eu tenho que fazer prego O frago irei fazer Pra quem to fazendo o frago? Pra fazer a bancada de alta qualidade, né Meu parceiro Esse era todo o nosso objetivo Eu com mil quilos tentando fazer esfera de pau Relaxa que eu também vou fazer uma oficina de esferas Torna mais fácil de fazer? Cara, não sei Eu nunca parei pra... Comparar as receitas Mas pra... Deve ser Comparar as receitas Agora eu vou esperar né Se eu terminar aí pego Agora eu vou esperar né Vou poder usar Vai demorar um pouco Comparar as receitas Eu tô comendo Eu tô comendo Que coisa Ai Deboia muito Coisa Os bichos estavam lá todo vapor, mano, pegando pedra Depois a gente pode destruir essa bancada aqui e botar a nova, mano Porque ela construiu a mesma coisa, só que melhor Pronto Deixa eu ver se já pode construir aqui Falta 50 madeira, mas isso não é problema não Já pode começar a destruir ela aí já Não, sem querer Eu joguei o bicho Construí Construí É isso, eu irei construir a bancada de alta qualidade Ah, ela não cabe aqui, a gente vai botar outra coisa aqui então Vou botar ela aqui do lado Me ajuda aqui, me ajuda aqui Como é Põe aí Ah, nem precisa Ah, agora deixa então, até tu chegar aqui Faz uma eleição? Tô Ai é foda, mano, vou ter que pegar ferro Ô caralho, não dá pra fazer esfera de pau aqui não, mano Tá, vou fazer oficina de pau Mano, aumenta ali o nível da base Eu não consigo andar Ah, ele prometeu, meu filho Agora se vira aí, larga o bagulho no chão E vai fazer o que tu tem que fazer e depois pega Porra O cara fica assim entupido de item, mano Eu só queria fazer bagulho de pau Eu tenho que fazer uma sala de luxoar e mandar pegar minério de ferro, mano Quer me ajudar não? Vai ser mais rápido se for dois Eu só queria fazer esfera, mano Não, é É, tem isso Eu tava falando de você fazer uma pra você também O que? O que? Fazer uma cela desse e a gente pegar minério junto Vai ser mais rápido se for dois Eu só queria fazer esfera, mano Porra Eu vou Bora dormir aqui rapidão Calma aí cara, deixa eu largar os bagulho então Que eu tô aqui, mano Eu vou pegar um... Eu vou levar um rushoir pra passear, mano Pegar uns minérios de ferro A gente só tem dois rushoirs mesmo? A gente não tinha três Ou você tá com um no teu inventário aí? Eu acho que eu tô com... deixa eu ver aqui Não, não tá no meu inventário não, deve tá na esfera Eu capturei um, mano Eu tenho um, com certeza Então eu vou roubar um da base aqui, mano Rapidamente Bora dormir aqui, bora dormir aqui Então eu vou roubar um da base aqui, mano Ah, se eu for fazer isso eu também vou ter que pegar um Tá, é só pegar, mas tem que fazer a cela dele também Deixa eu ver aqui meus pontos de tecnologias Deixa eu ver aqui meus pontos de tecnologias Aqui, cela de rushoir A gente vai precisar construir uma caixa térmica e uma oficina de esferas Pô, TTP pro lugar errado Foda que eu tô pesadão, mano Guarda no baú, mano O baú sai pra isso Tem que ter fragmento de palúdio, eu não tenho Ué Ah, que isso? Que isso, mano? Ah, aí zoou, mano Qual foi? Eu vim pro lugar onde tem um monte de mineral de ferro pra minerar Ah não, tá ali atrás Ih, eu tô indo pro lugar errado, tá certo Aí tu não encontrou as minerais Não, tá tudo aqui, eu que tava olhando pro lado errado Nossa, um ataque, peguei onze Ah,OLho Ah, billardo Aí demora muito Chhh Eu já tô mó pesado já. Mas tu fica pesado mesmo montado no bicho? É. Eu acho que tem um bicho que tu consegue carregar muito mais coisa e tu não fica pesado. Que é o bicho que carrega pra você. Cara, deve ter, mas eu não conheço. Eu acho que é o King Paca. Mano, eu já peguei... Deve ser. É, eu já peguei 55 milhares de ferro já. É, então nem preciso ir. Não, precisa sim. Milhares de ferro nunca é demais. Daqui pra frente de tudo, quase tudo que a gente vai usar vai precisar disso. O bagulho tá na metade agora, mano, na cela pra fazer. Sem pressa. E fora que ainda vai ter que fazer a minha metade, que eu tô cheio. É só dar o fast travel pra igreja e ir pra trás da igreja. Vai ter um montão de minério de ferro lá pra pegar. Até voltou já, que ainda eu tô aqui. Agora eu tenho que pegar um roxoar, né? Eu tenho que fazer uma caixa térmica. Ah, eu tenho um... Ah não, vai falar. Tem um roxoar comigo, mantendo. Vou botar cativa. É, preciso de um lingote de metal. Não tenho. E eu também tenho que fazer uma oficina de esferas. Será que eu não te bloqueio a oficina de esferas? Bloquei sim. Oficina de esferas, onde é que tá? Eu tenho que fazer o... Aqui. O pedaço de madeira, né? Pô, eu preciso de mais prego. Foda, mano. O arco que você tá usando é o normal, né? Deteriorado. É. Ah, eu tô usando o primeiro. Ah, eu preciso de mais prego. Que saco, mano. Vou precisar de mais metal ainda. Falei que metal nunca é o bastante. Eu tô só carregando... Aumentando o meu negócio de capacidade de inventário. Eu tô basicamente nessa também. É... Caralho, esqueci completamente o que eu ia fazer. Caraca, mano. Na bancada de alta qualidade, a gente constrói mais rápido também. Eu tô construindo prego mó rapidinho. Eu tô vendo. Mas prego serve pra quê? Acho que eu perguntei já. Para construir as outras coisas, né, mano. É... Caralho. Ih, eu esqueci de devolver o rush o A para a base, mano. Deixa eu devolver aqui. Vai trabalhar, meu querido. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ah, ele ficou preso. Vai que essa bancada de alta qualidade aqui não está no lugar estrategicamente bem construído. Vem cá, meu querido. Vai pra lá. Vai, eu sei o que tu quer. Vai trabalhar. Eu acho que é por isso que essa bancada é mais larga, mano. Deve ser pra poder... Tipo, dois de uma vez fazer mais rápido. Agora eu posso fazer uma oficina de fera. Porra, ela também é larga pra cacete, hein. Xiii. E nos teus outros mapas tu não tem essas paradas, não? Eu tenho. É que eu não lembrava do tamanho delas. Por que não apareceu aqui pra mim o botão pra ajudar? Ah, agora apareceu. Demorou pra caraca pra aparecer, né? Maneiro que tu tá batendo na minha cabeça. Agora a gente pode fazer de fera. Ah, mas... Irro. Tu pegou as pedras que estavam no baú? Peguei... Baú, não. Eu tinha botado 100 pedras no baú e só tem 50. No baú, não. Eu acabei de pegar da pedreira. Lá vou eu tentando fazer a esfera. Nem tô pesado. Com 691 quilos. Ah, olha o estronda também, né? Nossa, fazer esfera na oficina de esferas é rápido também, ó. Um, dois... Tô vendo. Três. Quase que eu apertei pegar. Quer apertar pra te ajudar? Ah, apareceu já a opção pra pegar, já. Não, não dá pra me ajudar. Rápido. Esperar se eu terminar. Ó, por que que a gente precisa de metal? Muito metal. Já fui lá pegar metal, inclusive? Não, eu vou agora, que eu tava querendo fazer isso aqui. Tu já... Eu ia lá te ajudar, mas tu já pegou o bagulho que era pra fazer a esfera. Tu pegou já aqui? Peguei. Escolha esse. A gente precisa de lingotes de metal, porque com lingotes de metal a gente faz mega esfera. Então a gente precisa de muito metal. Ah, mentira que eu só tenho um fragmento de paludio. Tem quanto tu pegar paludio pra mim e me dá aqui? Cara, tem um negócio aqui que faz paludio, mano. Não, é porque eu tô travado no chão. É foda. Se é que você me entende. Cara, para de andar com tanto peso, mano. Porra, toda hora é isso. Larga um negócio aí no chão, mano. Tem paludio aqui em volta da base. Aproveita e pega. Tem pelo menos uns 3, 4 milhados de ferro em volta da base de paludio. Ah, tem que construir uma caixa térmica, é verdade. Ah, preciso de pedra. Só tem um paludio nesse bagulho aqui. Não, tem 4 minérios, cara. Em volta da base. Ah, não, tô falando. Mas nesse negócio ali só tem um só. É, porque eu peguei todos os outros, né, mano? Aquele negócio de paludio não tem como acelerar não? Tipo, ele fazer mais rápido? Só se tu pegar um palco, dois de regar. Alguma coisa quebrou aí. É, foi o... Quando for mais 3 e pouca, 4 e pouca, eu vou ter que ralar. Foda-se, vou deixar a caixa térmica aqui no meu mesmo. Foda-se. O que é a caixa térmica? Pra guardar comida. Comida estraga também? Sim. Até as frutinhas? Sim. Bom, então deve estar cheio de comida estragada, porque eu não... Vamos ver agora quantas... Esferas de pau eu consigo fazer. Só consigo fazer 17. Ah, e plantação... Plantação de trigo agora. É aí que eu paro, porque eu nunca consigo achar semente de trigo. Eu nunca fui... Eu nunca fui além disso. Então hoje é o dia de superar seus limites, meu jovem cafanhoto. Tem que matar um dinossom, né? Então nós vamos atrás desse miserável, então. Dinossom, flop, mano. Nem que eu jogue meu flop dentro da base e a gente mate ele. Tá zoando. Se eu conseguir fazer isso, eu construo as outras coisas. Não, porque eu tô zoando. Caraca, tem um monte de coisa aqui no... Meu Deus. Um monte de lã aqui, ninguém pega. Mano, eu só quero esfera de pau. No atual momento. Eu quero mais. Não tenho o suficiente. Eu quero... Se eu tiver com cem tifera de pau no meu inventário, eu fico satisfeito. Parece eu. A gente tem lã pra caralho, mano. Pelo menos isso. Mas fragmento de palúdio não tem, né? Na base, mas que eu já peguei todos que tinha. Tinha pouco. Eu tenho que fazer uma moenda. Na real, primeiro deixa eu fazer aqui. Picarita de metal. Fazer minhas ferramentas de metal logo. Não tem isso ainda, né? Caralho, quanta notificação do Instagram. Meu Deus do céu, mano. Será que hoje conseguiremos fazer esse trigo? Conseguiremos subir mais ainda o nível da nossa base? Disco no próximo episódio. Puta que pariu. Vai ter que pegar mais minério de ferro. Minério de ferro nunca é o suficiente. Eu estou atrás de palúdio. Nossa, quase que eu morri. Cai. É muito triste eu tentar bater uns 5 pedras diferentes. Eu bato em 1. Mas aí também, né? Agora eu consigo bater em 3. Ah, achei mais os 4 Kicks aqui. Achei que estava chovendo. Faz um barulho esquisito aqui do nada. E tem uma melpaca dentro da base, que não é a minha. Tu já tem melpaca? E a melpaca, a melpaca, a melpaca cospe? Tem como tu cuspir com ela? Que legal quando está montado. Tem uma melpaca ali na praia, mano. Se tu quiser pegar, olha agora. Eu quero botar... A gente tem espaço para mais um... Mais um bichinho na base. Eu vou botar um macaquinho. Eu não sei, eu não sei mais. Vou botar ele aqui para ajudar. Caralho... O Ike Batista está com gripe, é isso mesmo? Tem como o pau ficar gripado, mano? O que? Tem como o pau ficar gripado? Tem, tem como ele ficar depressivo. Não, depressivo se chama brocha, né? Com respeito a todos os brochas que estão assistindo a gente, é claro. Vai pegar a melpaca não, mano? Ela está de rolê aqui dentro da base, mano. É, eu estou focado em outra coisa, mano. Tá, vamos lá. O que temos que fazer? Tem que contar a semente de trigo, né? Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Você tem uma. Você tem uma, beleza. Tá, eu vou entrar nessa contigo, então. Flop, né? Flop é um bichinho, um coelhinho rosa. Ou o dinossom. Você está procurando eles aí? Não, eu estou fazendo as outras coisas que precisam. Tipo o quê? Tipo as outras coisas que tem que construir para aumentar o nível da base, né, porra? Mas o que é que você está fazendo? É o que eu te perguntei. As outras coisas que precisa para construir a base. Eu não lembro o que é agora, mas eu tenho que pegar ferro para isso. Ah, então. Então é isso que eu te perguntei, porra. Tem que pegar ferro. Eu tenho que usar o javali, né, para pegar ferro? É. Tá, o que eu tenho que fazer para montar nele? É só ir na direção do bagulho ou eu tenho que apertar alguma coisa? Cara, você tem que apertar o botão de atirar. Ah, tá. Entendi. Ah, mas eu queria que nesse momento agora você fosse atrás do trigo, né, cara? Porra, aí você... Caraca, moleque, ele derrapa muito. Porque agora eu já estou pegando o ferro. Eu preciso que você pegue o trigo, que é mais difícil de encontrar. Tá, beleza. Mas acho que foi nesse fast travel aqui mesmo que a gente encontrou esses bichos, não foi? Não sei. Eu nem lembro de ter visto esse bicho. Mano, eu vou escolher uma direção e eu vou andar, mano. Ferro. Então se eu encontrar o dinossom eu tenho que matar ele, eu não posso nem tentar capturar. É. Isso é triste. Talvez por isso tu ainda não conseguiu, né? Porque na sede de querer capturar, tu não mata. Não, eu nem encontro esse bicho. O dinossom a gente viu várias vezes já. É então, pois é. Ou eu estou confundindo as coisas? Deixa eu ver aqui, vou até ver aqui na minha palpédia. Porque tanta... Que as vezes assistindo vídeo no YouTube de Palward, eu acho que eu já vi no meu mundo. Eu já vi no mundo dos outros, né? O dinossom não é verde? É, ele é um dinossauro verde quase. Chilet, suípa, suí... Dinossom, a gente já viu sim aqui. Tá aqui, dinossom. Mano, ele aparece no começo do jogo, mano. Lá em cima. Só que aí ele depois nunca mais aparece. Aqui onde eu estou tem leafy monkeys. Pô, meu jogo está engasgando, velho. Será que é porque eu estou carregando áreas novas? Ou porque a gente está jogando copa e tu está em outro lugar completamente perigo do meu? Eu tenho que construir uma moenda. Ok, tem uns mano aí ali embaixo, mano. Acho que o Ek Batista dá conta deles de boa. Ok, eles estão nível 4. O Ek Batista mata ele sozinho. Preciso nem ir lá. Eles dando tiro no Ek Batista, coitado. Preciso nem me preocupar. Vai demorar muito. Nossa, achei um montão de leafy monkeys. Achei o Dinossom. Ele é nível 16, mano. Ele é nível 16. A chance da merda é alta. Se eu estivesse com algum amigo aqui para me ajudar. E aí, caiu na porrada com ele ou não? Vou tentar capturar. Ah, eu não sei agora. Caiu na porrada com ele, velho. Ele é nível 16, mano. Ah, eu não criei ferramenta para luta, mano. Manda os pau, mano. Eu estou matando. Só que ele está... Ele está... Mano, ele porrou o meu Ek Batista. Vai dar ruim. Aí é foda. Caralho, perdeu. Ele matou o meu Ek Batista. Agora ele vai me bater. Fudeu. Vai lá. Ok, ele matou o meu bichinho também. Nossa, eu vou morrer. Eu fiquei preso. Não, que dungeon. Eu achei uma dungeon sem querer. Bate nele, Nightwing. Boa, Nightwing. Pega ele, Nightwing. Nossa, o Nightwing é forte, tá? Então mata ele. Não dá para capturar não, é muito forte. A moenda já está sendo construída, hein? Falta uma panela. Mas a panela é só nível 17. Então eu vou ter que sair para pegar uns pau. Transi, pelo amor de Deus, me salva. Me salva, meu Paca. Vai, você, vai. Mata, mata o dinossom. Pelo amor de Deus. Xander, nunca mais eu luto contra esse bicho. Calma, calma, calma. Vou chegar aí. Nossa. Matei. Pega o que ele dropar. Ele dropou uma semente de trigo. Mas o bicho é muito forte, mano. O bicho é muito forte. Então falta duas agora. Mano, ele matou todos os meus bichos. Não dá para lutar contra ele. Agora tem que ir na base de novo. Mano, o bicho é ignorantemente forte. Espera aí, mas onde é que tu está? Espera aí, espera aí. Antes de tu voltar, deixa eu ver onde tu está. Sei lá onde eu estou. Esse spawn no AI vai... Tá, tá. Já sei onde tu está. Calma. Agora eu tenho que achar outra base para eu voltar, né? Já está anoitecendo. Essa montanha aqui é enorme. É uma... É um... Não é um fast travel, né? Montanha? Ah, não. Mas tem um fast travel ali. É para lá que eu vou, então. É para lá que eu vou. Como que eu vou atravessar isso? Vem cá, meu paca. Você que vai me salvar, vai. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Nossa, eu estou em choque. Eu tenho que botar os bichos na caixa de pau agora para poder voltar, né? É. Ah, aquele bichinho elétrico, ele é fraco? Dá para capturar ele de boa? Spark Kit? Ele é fraco, o Spark Kit. Agora eu tenho que pegar nível de C7. Peguei. Eu cheguei uma estátua de Leaf Monk. Ela está no alto de uma montanha. Deixa eu comer alguma coisa que eu estou com fome. Ah, escalar gasta estamina, velho. Que droga. Eu vou cair, então. Não, mas eu vou cair muito. Se a sua estamina acabar, enquanto você está debaixo da água, você se afoga e morre. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não tenho atributo para fortalecer. Eu tinha que aumentar fôlego. O estátua de Leaf Monk está lá em cima, mano. Cara, deixa para pegar isso depois, mano. Quando tu fizer a montaria para voar. Você está querendo fazer o mais difícil. Não, eu já estava lá, mano. Que droga. Eu estou preso. Eu quero ir para casa. Eu estou só esperando tu chegar aqui para a gente poder dormir, mano. Eu também, né? Mas parece que eu tenho que descobrir como eu chego aí. Eu acho que por aqui dá para ir. Vou de melpaca. Os pau estão todos dormindo, velho. Depressos. Depressos são tudo da noite, né? Aham. Está cheio de depressos aqui onde eu estou. Caralho, mano. O maior trampo está para me botar conta aqui de noção, filho. E aqui deve ter tombate também. Será que se ele me ver, ele vai me atacar? Vai. Esse é um problema. Porque foi aqui onde a gente morreu várias vezes para um tombate. Cheguei no fast travel. Amei. Eu não consigo fazer viagem rápido porque eu estou montado na minha alpaca? É isso mesmo? É. Não tem nada a ver. Tem. Tem. Eu não estava conseguindo fazer. Eu desci dela e consegui. Cheguei em casa. A gente só estava alto muito alto. Ah, você já está fazendo a mega esfera então, né? Seu safadinho. Vamos dormir. Vamos dormir. Claro, eu já estou no nível. Já posso fazer. Você não te bloqueou a mega esfera ainda? Eu estou no onze. E aí, meu querido, vai deitar não? Pode esperar. Para recuperar meus paus, eu tenho que botar eles na base, né? Na caixa de pau. É, esperar dez minutos. Porra, dez minutos é muita coisa. Ainda bem que a gente tenha outros, né, mano? Vou botar os meus na outra aba, mano. Para não misturar com esses que estão aqui, tá? Ah, eles já estão vivos já, mano. Eles já estão vivos. Acho que ele dormiu, adianta. O bicho me abandonou. A mega esfera dá para pegar o quê, por exemplo? É, para os mais fortes, né? Com um nível maior. Tipo o dinossom, né? Que eu não consegui pegar. Tipo o dinossom, é. Mas qual o material para usar nessa mega esfera aí? Ó, apareceu a King Paca no mapa. É. Mas qual o... Ah, para fazer mega esfera é fragmento de palúdio, lingote de metal, madeira e pedra. Lingote de palúdio? Lingote de metal. Ah, tá. Vamos lá. Se você tem que pegar mais um trigo, eu tenho que subir para o nível 17 para pegar... Na real, peraí. Eu já estou nível 15, né? Eu já posso começar a voar, já. Achei mais dois Spark It. Cara, eu não peguei Nightwing, né, velho? Não. Caralho. Porra. Mas eu peguei. Olha o que fez comigo, mano. Atrasou nosso esquema. Só porque eu fui aqui poder voar agora e pegar as paradas mais rápido. Se eu fui covarde comigo, eu fui covarde contigo. É o preço. Eu vou descer lá, não. Nem fui criando que eu vou descer lá. Achei outra estátua de Leaf Moon, mas está muito longe. Nossa, eu vou morrer de queda. Não, não morri. Cai de muito alto. Calma aí, cachorrão. Cara, eu esqueci de novo de fazer ferramenta para bater, cara, nos bichos, cara. De novo, cara. Eu esqueci. Agora eu tenho que encontrar o Nightwing. Cara, na real, estou sendo burro. Deixa eu voltar para a base. Achei uma... Dungeon. A dungeon fica marcada no mapa? Não. Que pena. Também nada que não dê como descobrir pesquisando no YouTube, né? E não, a dungeon não. É só uma mina normal. Saí entrando. Não apareceu o bagulho de dungeon quando eu entrei? Posso entrar? É, entra. Estou entrando. Estou enxergando alguma coisa? Definitivamente não. Mas estou entrando. Comerciante furtivo. Beleza, tem um mano nível 40 lá dentro. Uma pessoa. Volta. É só não atacar ele, pô. Não, eu vim embora. Ah, será que ele é comerciante? Será que ele é de boa? Porque talvez ele tenha o bagulho que a gente quer de trigo, né? Mano, acabei de falar que é só não atacar ele, mano. Se ele me atacar, eu vou ficar chateado, hein? Conversar. Eu já cheguei, começou cedo, hein? É, cara, domingo, a gente começou cedo. Quando o assunto são paus, fazemos qualquer negócio. Não importa se são roubados de caça ilegal. Venha, dê uma olhada na mercadoria. Ah, ele é comerciante de pau. É, tem uns pau que só pega com ele. Comprar muamba, passar muamba adiante e ir embora. Comprar muamba. Ó, ele tem um... Ribbonny. Um Penking. Um Hangyu. Um Incinerante Noct. E um Lupimon. Tem... É, que dinheiro é esse aqui do jogo? Dinheiro, ué. A gente não tem... Eu não tenho dinheiro nenhum. Dinheiro que tu pega de baú. Ah, eu tenho sim, novecentos e pouco. Ah, eu acho que tem um pau que pega dinheiro. Agora que tu falou, eu lembrei. Beleza, eu não consigo comprar nada assim, meu senhor. Deixa eu ver se eu consigo te vender alguma coisa. Pau que pega dinheiro eu não conheço não, mas tudo bem. Mas acho que dá pra vender coisa pra ele, pô. Então, vou ver agora. Ô, dá pra vender... É... Pra vender os repetidos. Mas não adianta, é pouco. Pouco quanto? É tipo, cento e pouco cada um. A... A... A ovelhinha vale noventa. Ó, o Lobão... O Lobão vale duzentos e pouco, mas o Lobão só tem um. Deixa eu ver o que eu tenho que mais vale aqui. Ó, é o... O Celerai, ó. Que mais vale. Mas aparece todos que a gente tem ou só os que você capturou? Não, aparece só os que eu capturei na caixa de pau. Não aparece... Ah... Tipo, tem três chefantes na caixa de pau. Eu capturei três chefantes, né? Provavelmente, porque acho que a gente junto a gente tem mais do que isso aqui, pô. Apareceu certinho quatro ovelhas. Eu acho que eu e tu junto a gente deve ter umas dez ovelhas, né? Cara, boa pergunta. Falar que também não sei. Ah, então eu não vou vender nada pra ele, não. Um dia eu falto aqui e converso com o senhor. Deixa eu montar meu grupo aqui agora, porque tá... Deixa eu botar você aqui. Você vem pra cá. Eu? Você... Você vem pra cá. Entra no lugar dele. Esse é o time que geralmente eu uso. Eu vou botar você também. Como que eu faço pra deixar... Ah não, eu acho que eu vou usar o Nightwing, de verdade. Como que eu faço pra deixar meus paus mais fortes? Cara, você vai jogando com eles, mano. Eles vão subindo de nível. Tu nunca percebeu eles subindo de nível, não? Mas eles sobem de nível só de cair na porrada ou só de matar? Só de estar por perto, só. Eles estão subindo de nível toda hora. Beleza, agora que eu já tenho uma montaria, eu vou dar uma explorada pelo mapa, mano. Boa sorte aí. Eu tô procurando e tu me pediu, mano. Então, vai procurando aí. Eu vou procurar também. Ah tá, então tu não vai explorar. Tu vai procurar. Tu só vai aproveitar o new ult ao agradável, mano. Nossa, eu travei ele no meio do golpe. Pô, misera. Pô, pato safado. Eu também preciso chegar no nível 17 pra construir a panela. Mas tu também tá ruxando muito, hein. Vai ruxar na casa do caralho. Não é ruxar. Já viu a dificuldade pra subir de nível nisso aqui? Puta que pariu. Ele matou ali e filmou, que é foda. Pô, meus bichos tão meio burros, mano. Como que é o botão mesmo pra eles atacarem, mano? É o 4, né? É o 4, né? Eu tô jogando pra bater no bicho e ele não tá batendo. É pra cair na porrada? Vai, equibatista. Pelo amor de Deus, tá bugado, né? Nossa, ele deixou o bicho na alma, velho. Que isso. Mas às vezes eles... Nossa, achei flecha. Peraí, Leaf Munk foi capturado de primeira. Pô, capturar Leaf Munk quando tu tem o A que bate, a gente tá molezinho, mano. Porque o A que bate, você bate de longe e ele dá maior porrada no bicho, filho. Não sei onde eu tô, mano. Deixa eu olhar no mapa. Eu tô perto aqui de uma King Paca. É, acho que eu tô com pouca esfera de pau aqui, mano. Devia ter pego mais. Só tô com 20. Vem cá, você eu não tenho. Vem cá, você eu não tenho. Olha, uma floresta amarela. Eu vou pra lá. Vem pra cá, cacete. Pô, achei uma vila. Caralho, Leaf Munk, filha da... Achei um vilarejo, mano. Bonitinho. Uh, tem um fast travel ali. É tipo que tu vai a merestra, cara? Tem um fast travel, é pra lá que eu vou. Pequena colônia. Será que aqui tem... É, aqui tem soldados, mano. Não, bati no aldeão sem querer, moço. Moço, pelo amor de Deus. Foi sem querer. Bati no aldeão. Uh, miliciano nível 30. Como que eu vou fazer, Xander? Eu vou morrer. Corre, pô. Não, mas eu quero pegar o fast travel que tá na frente dele. Se eu consigo chegar lá no fast travel sem me ver. Seguro o botão de... Sai. Isso aí, pô. O botão de ir. Caraca, que isso é putado que vai ver. Esses milicianos, eles atacam a gente? Se ele me ver ou não? Cara, é simples. Chega perto. Se eles fizerem... Começarem a recarregar o monte de arma... Aí você corre. Mano, o mano tá com uma arma, mas ele não me... Eu acho que ele não me viu, mano. Eu fui sagaz também. Tô no lugar aqui que é bonitinho, todo amarelo. Puta que pariu, joguei outra. Vixe. Vixe já tem. Tô quase chegando no nível 17, hein. Já vou começar a construir a panela. Tô no 12. E o trigo, como é que vai? Eu tô procurando, meu mano. Eu tô longe pra uma desgraça. Com certeza. Caralho. Minhas esferas tão acabando. Ah, eu não peguei ele. Eu achei uma estátua de Leaf Moon aqui, mas essa aqui dá pra pegar, porque ela tá no chão. Subi de um nível. Eu não peguei aquele que tava aqui. Bom, tipo, eu tô muito longe, mano. E agora que eu me liguei, que pra voltar vai ser uma droga. Achei mais 2 Caprit, aqui onde eu tô. Achei um baú. Será que no baú tem alguma coisa? Ai, matei o Lambal, não era pra matar... O jogo pra cá tá engasgando a merda. Já teve o primeiro do dia. Eu tava vendo, apareceu o teu nome. Tu tá perto de mim, mano? Sei lá. Não, tu tá longe pra ser. Tipo, como que eu te vi aqui? Apareceu... Tu tá muito longe de mim. Apareceu o teu nome do nada. Mistério da vida. Eu só quero o Nightwing agora, cara. É a única coisa que eu quero, pra poder começar a voar. Mano, às vezes esse bicho aqui atira num canto que não tem nada a ver, mano. O King Paca? Não, o King Paca não. A gente tá na luta aqui de conseguir trigo. Quem que tá aí? O Capivaro? É. A gente tá na luta de conseguir trigo pra subir o nível da nossa... Ah, achei o Nightwing. Vem cá. Achei uns Celerai aqui, uns Fox Park. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.